Podemos nos sentar. Saúdo o povo da nossa Arquidiocese de Aparecida, também o povo querido, os sacerdotes lá de Limeira, onde sou, então, administrador da Diocese. Saúdo a todos vocês, Romeiros e Romeiras, que trazem tanta alegria à Nossa Senhora. Mês de outubro, sempre, o mês inteiro, muita gente no santuário. Isso é uma força, é uma graça. Quero pedir à Nossa Senhora que ela escute o clamor de cada um, de cada uma, e possamos voltar para casa. Mais santos, mais missionários, mais participantes da vida da nossa paróquia, onde moramos, e da nossa Diocese. Saúdo a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Sem a família da Campanha dos Devotos, a nossa TV Aparecida não estaria no ar. Portanto, você que é da Campanha dos Devotos, saiba ou lembre que sem você não haveria TV Aparecida. Está vendo como vocês ajudam a construir essa missão e esta evangelização no Santuário Nacional. Quero hoje saudar com muita gratidão o missionário redentorista Padre Luiz Cláudio Alves de Macedo, que é o nosso ecônomo aqui do Santuário, que hoje completa 16 anos de sacerdócio. Deus o abençoe, nosso querido Padre Luiz Cláudio. E ajude-nos a sempre construir esta Casa da Mãe para o bem de todos. E também completam bodas de ouro Sr. Ulisses Ribeiro e Clarice de Souza Ribeiro, da cidade de Campinas. Irmãos, irmãs, O que é que sobrou no seu ouvido e no seu coração da primeira leitura? Só Deus é que sabe. Porque a gente tem que sempre fazer essa pergunta. Alguém disse para o Papa, Nas missas, a palavra de Deus corre tão veloz que parece um trem, bala, que ninguém pega. Ou, se os microfones não ajudarem, se os leitores e leitoras não ajudarem, a palavra não cai no ouvido, ela cai no chão. Isso é um perigo muito grande. Porque 90% de nós que estamos aqui não meditamos as Escrituras diariamente. E a gente ouve a palavra só nas celebrações. Agora imagine se a palavra cai no chão. Vamos passar o ano inteiro sem ser alimentados pela palavra. Então vamos pedir as luzes do Espírito Santo. Sim, organista, nós vamos cantar a nós descer divina luz, porque vocês devem abrir e soltar a sua voz. Vamos lá, todo o povo cantando. A nós descer, todo mundo sabe. A nós descer divina luz. Está bonito. A nós descer divina luz. Em nossas almas acender o amor, o amor, o amor, o amor de Jesus. Que o Espírito Santo te ajude a mim a transmitir e a você a escutar, senão estamos perdendo tempo aqui. O que é que nos disse o Evangelho? Primeira coisa, ninguém lembra mais. Os discípulos de Jesus estavam com fome. Isso foi dito, mas passou. E isso é muito sério. Os discípulos de Jesus ter que avançar numa roça de trigo que não era deles porque estavam com fome. É para a gente lembrar que nós não devemos desperdiçar nenhum alimento e partilhar com um bilhão de pessoas no mundo que passa fome. Isso é o mínimo que podemos entender do santo evangelho de hoje. Mas os religiosos tradicionais logo criticaram e foram cobrar de Jesus dizendo os teus discípulos são indisciplinados. Os teus discípulos não observam a lei de Deus, a lei do sábado. aqui está um problema muito grande. Então Jesus teve que se defender dizendo assim vocês não leem as escrituras não porque se tivessem lido as escrituras vocês iriam lembrar que no tempo de Davi os soldados entraram entraram e comeram o pão sagrado que só os sacerdotes podiam comer e agora vocês se escandalizam porque meus discípulos com fome pegaram as espigas de trigo em extrema necessidade as pessoas podem se apoderar de alimentos em extrema necessidade e isso não é roubo isso é defender a vida. Então é um evangelho muito sério muito importante para a gente se envolver um pouquinho mais com a fome no mundo. Por outro lado o que os fariseus criticaram não foi o fato de eles se alimentarem do trigo da roça dos outros mas porque não observaram o sábado que vergonha que religião vergonhosa que só pensa em rezar em cumprir a lei em ser legalista tradicionalista criticar Jesus e não ver a caridade a misericórdia de eles comerem umas espigas de trigo. Então Jesus se baseou na Bíblia isso é muito bonito Jesus precisou das escrituras e disse para eles gente onde é que está a misericórdia de vocês? O que adianta uma religião que reza reza e não dá importância para quem passa fome não dá importância para os irmãos é uma religião que não é o cristianismo e nem é o correto judaísmo. porque porque sempre sempre a fé e a misericórdia a fé e a caridade devem vir juntas então irmãos queridos irmãs queridas que nossa fé nos ajude a ter misericórdia cuidado caridade para com as pessoas quero a misericórdia e não o sacrifício e por outro lado primeira leitura que já esquecemos é uma das páginas principais do antigo testamento sabe por quê? nesse capítulo por misericórdia de Deus com o povo de Israel que passava fome e era escravizado eles estão saindo do Egito isso é que é caridade Deus vem do céu e através de Moisés o povo escravo é libertado e na primeira leitura está então dizendo como foi celebrada a Páscoa abram os olhos fiéis essas páginas a gente tem que conhecer isso não pode entrar aqui sair aqui ou cair no chão uma passagem bíblica que nos diz como foi celebrada a Páscoa que era a passagem de Deus para libertar o povo da fome e da escravidão isso é demais isso é tudo porque seis vezes foi falado do cordeiro imolado da Páscoa e quando Jesus o cordeiro de Deus estava sendo crucificado na cruz naquela mesma hora eram sacrificados os cordeiros no templo de Jerusalém porque se celebrava a Páscoa isso que nós lemos na primeira leitura e nós daqui uns instantes vamos ser lavados no sangue do cordeiro nós vamos ser santificados nessa Páscoa que é celebrada em cada missa acordem por favor se não nós vamos continuar uma igreja em retrocesso se a gente não se entusiasmar não abrir as escrituras para entender a misericórdia de Deus que no altar nessa Páscoa que é cada missa ele nos alimenta com o pão eucarístico e sempre sempre nos purifica nos santifica com o sangue do cordeiro que recebemos na eucaristia minutinho de silêncio estou vendo gente conversar isso é péssimo vem de longe as pessoas outras ficam conversando e vem dizer para o bispo caminhei 300 quilômetros para rezar no santuário e as pessoas durante a missa toda conversando ao meu lado isso é falta de caridade vamos então nos concentrar para celebrar a Páscoa do Cordeiro a Páscoa